E esse cara aqui ó E esse cara aqui Gordinho Olha o peito Batendo no queixo Não é nem volume cara, mas sentir meu músculo É tipo, tá denso Isso é bom né Isso é bom demais pra mim, tipo psicológico Sentir bem O pacote cheio ali, full né Sim, é tipo Acostando, pô, é músculo, criei músculo de verdade É Gigante Então esse foi o treino com o Diogão Foi esse dia É E aí Caicão, como é que tira esse Esse shape todo aí, derrete isso aí até Você tá classificado pro Olympia já? Já tô classificado Cara, tem disciplina nessa Pra baixar de peso Baixo É dieta Dieta, mais cardio A pira do Caic sempre é Acabou o Olympia, já pegava Eu lembro, eu lembro Ele fez isso uns dois anos ou três anos seguintes Se não me engano Trabalho inteligente, né? Sem dúvida E ganhou, né? Sim Classificou, é verdade Absurdo Bom, é menos estresse Bom, é menos estresse Uma estrutura incrível, cara Ele dobra de tamanho, fica num V surpreendente A muscularidade dele é muito forte Muito, muito detalhada Porque a estrutura dele é menor Mas questão de músculo Pô, tem tudo ali Olha o ombro Sim Questão da cabeça, o corpo Você tá estreando bem Animal, pô Como ela Você vai ser Dentro Olha o volume Associaçãoa Sula bem Sensei Correale Pos Certo Que